Vamos logo ao assunto. Esses pontinhos são todas coxonilhas. Vamos ver se dá para mim. Vejam. Deixa eu ver se eu consigo matar. Eu gosto de matar com o palito de dente. Onde não alcança eu pego um palito de churrasco. Essa aí é a melequinha. Mato todas. Essa é uma terapia. Matar coxonilha. Essa é uma melequinha. Se eu não matar ela, ela mata a minha suculenta. Então, ou é a suculenta ou é a coxonilha. Elas acabam com a suculenta da gente. Esse ganho foi só para fazer uma pequena amostrinha. Quando é grande quantidade, a gente joga veneno. Quando é pouca, pode ser removido. Tudo coxonilha, esses bichinhos. Parece que é seco, mas elas estão as melequinhas. Tchau. Tchau. Tchau.